um salve rapaziadinha beleza mais um vídeo aqui ó chilena aí se liga rapaziadinha tô com o lincoln aqui dá um salve aí não sabe aí eu tô com o lincoln tô com o luquinhas e o nome dele também é lucas lucas aí ó lucas e luquinhas muito lá quem rapaziada aí dá um salve aí vai estourar aí não bichão aí alguém aqui salve gui e aí gui suave aí ó hoje rapaziada hoje aí rapaziadinha o guia tá cara de sono rapaziada o peixão do gui diesel versus puma o link já infelizmente é que ele já fez com o peixão dele rapaziadinha já logo rasgou rasgou o peixão agora vou ter que ir lá atrás do durex para colar aproveita já atrás já porque se rasgar o nosso né no alto assim mas menos o bico aí já tá com o durex aí vou pegar o durex ali e aí aparece aí fala aí um pouco aí fala aí é o que o real vai tá o que você vai torcer para quem pulgui ou pulinco e o gui e você vai torcer para quem vai ser pulinco não ele vai torcer pode não já já falou ele vai torcer para o gui e o que eu vou torcer para você não tinha é isso aí vai que tomar ela o que vai não é vai tomar o link vai representar o link já cortou não tinha morrer aí o link vai buscar o durex lá rapaziadinha da chilena um tacitilento para cada um e vamos ver quem vai se representar aí né luquinha o que você tem para dizer aí nossa ontem tava cheio de pipó eu logo encontrei um montão de linha roca é o que você é rapaziada gravei um shorts com ele ali ó bateu 4.600 visualizações ele tá famoso é o cabelinho dele lisão top o gui também aí ó postei um vídeo deu 1.800 visualizações e ele com o óculos grandão lá deu mil e poucas visualizações também buscar o durex já boto com vocês rapaziada já colamos um peixão do link ali ó vou dar uma pedra de tecadinha para o link dá uma olhada para não fazer trinca aí dá uma olhada tá no bolso não mas você não tá rasgado não tá de boa não não precisa não tá rasgado não vai leva lá vai lá não rola não vai lá até o poste lá aí ó aí ó aí bebê tá subindo tecão de linha chilena para o link tá subindo já vai link tô peraí aí ó o link já pegou o tecadinha chilena agora eu vou pro gui é rapaziada ó quero mandar um beijo pra minha mãe beijo mãe ó coração pra senhora e quero mandar um beijo pro meu tio também mãe eu vou tirar a relu viu mãe mas não briga comigo não mãe que eu vou botar o meu dedo vai até o poste lá aí rapaziadinha tô solta 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 link vai vai Gui vai Gui tem o poste aí ó aí ó tá bom aí tá bom aí quebrar aqui família vai pô daqui Gui é aí ó o o Luquinhas você vai pôr daqui né não de lá então manda o link põe dali põe dali ó dali olha o cachorro aí e aí cachorro cachorro aí no vídeo aí rapaziadinha põe o peixão aí porra quando tiver no alto aí família eu volto com vocês beleza aí o Gui já tá subindo já família o Gui já tá subindo o peixão deu diesel e o Nico vai subir o do Puma corre lá mina ó corre lá quando tiver no alto eu tô falando valendo aí vocês começam a laçar vai puxa a aula do Nico da Puma e Nico peraí peraí abaixa aí vai ele vai mandar manda mais linha Gui aí rapaziadinha olha o Gui aqui agora aprendi agora aprendi vai agora aprendi empinar assim agora de dedinho vai vai quero ver o relo lá vou pegar mais pode ir já vai sem rabiola sem rabiola rabioleiro é só de rabi pegar a sua também pode ir pra cima vai 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 abaixar Nico rabioleiro é enrola a linha Nico enrola a linha cortou aí a paga enrola a sua linha não não abaixa abaixa vem enrolando vem enrolando enrolando aí picotou picotou família foi embora para de gritar vamos lá rapaziadinho rabiola em linha cortou a farol picotou aí deixa eu enrolar a linha dele já volta o Gui representou família cortou o link aí família infelizmente aí o link tomou relo mas é isso mesmo o link já cortou várias vezes né o link mas o link tomou relo aí ó quem torceu o link foi o Luquinha Luquinha perdeu e eu trati pra você torceu pro Gui aí tá feliz que o Gui ganhou representou aí Gui quer finalizar o vídeo ó o peixão aí ó tá finaliza o vídeo aí Gui você cortou aí ó foi peixão diesel diesel versus puma puma perdeu e o diesel ganhou o peixão do diesel aí finaliza aí deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho as notificações pra mais um vídeo deixa o seu like ativa o sininho que os molecotos saem fogo aqui na nossa cidade o molecoto é mil grau e o link é muito ruim bora que bora solta pieta e puma